Museu de Arte do Rio, Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura apresentam Sobre imagem arrocheada, oficina de criação, filtros analógicos, com os educadores Guilherme Marins e Maria Rita Valentim, na tela de um celular. Oi, eu sou a Rita, educadora do Museu de Arte do Rio, sou uma jovem branca, de cabelos escuros e longos que hoje estão presos e sobrancelhas grossas. E a gente vai falar aqui de filtros analógicos para fotografia. Fotografia é sobre luz. E os filtros nada mais são que uma das maneiras de a gente controlar a luz da nossa fotografia, modificando as cores, a temperatura, como a gente diz, da nossa fotografia, através de, como o nome da ferramenta sugere, uma filtragem dessa luz. Na segunda tela, teste dos filtros. Até a criação das redes sociais de fotografia e os filtros digitais criados com elas. Esses filtros podem inserir elementos na imagem, como vocês estão vendo aqui do lado, o Guilherme, educador do Museu de Arte do Rio, que é um rapaz branco, de cabelos ondulados e cabanhaque, também está usando. Então essas flores e esse óculos escuro que estão aparecendo no Guilherme foram inseridos por esses filtros. Mas que também podem emular o funcionamento desses filtros analógicos, mexendo só na tonalidade geral da foto, que é o que a gente vai testar, fazer hoje de uma maneira analógica. Efeito de papel rasgando revela objetos. Eu sou o Guilherme, assim como a Rita, também sou educador do marco. E para criar os filtros analógicos, eu separei alguns materiais que encontrei em casa, como essas blusas. Elas são de tecidos translúcidos, que a gente consegue ver do outro lado. Essa é preta, com motivos de caveirinhas e cruzes. E essa outra, azul, quadriculada, também translúcida, que dá para ver do outro lado. Eu também separei um plástico, que é uma embalagem de pão de forno, um copo que eu enchi com água e um pedaço de filtro fotográfico antigo. Uma parte mais escura e uma parte mais clara. Vamos ver o que a Rita separou. Objetos numa mesa. Eu tenho a vantagem de morar como uma artesã de costura. Então eu consegui aqui alguns retalhos de tecido. Tem uma chita, que tem um fundo vermelho e é florida. E esse tecido aqui, laranja, que é bem mais levinho e translúcido. Então vamos ver qual a gente testa hoje. Tem essas fitas adesivas coloridas e as decoradas com estampa. Trouxe essa embalagem que chega aqui de ovos. Tem inclusive duas texturas na embalagem de ovos, né? Essa aqui do fundo, onde os ovos ficam encaixados. E essa parte de cima aqui mais lisa da tampa da caixa. Mostra. Para os líquidos, eu trouxe dois suportes e dois líquidos diferentes. Trouxe esse borrifador aqui de aromatizador de ambiente. E esse copo americano grande, que tem essa lateral aqui canelada. E o fundo liso. E aí vamos testar ele hoje com café. Para prender o seu filtro na câmera que você vai usar. Você pode precisar de tesoura e fita adesiva. Eu sugiro que seja essa aqui a fita crepe. Porque ela vai agredir menos o lugar onde você vai colar seu filtro. Um filtro azul cobre a imagem. Vamos colocar os filtros. Primeiro a câmera que a gente vai usar. A câmera do meu telefone. O nosso tecido. E aqui é interessante a gente medir. A gente pode usar tanto na câmera da frente quanto na de trás. Eu vou testar esse tecido aqui na nossa câmera traseira. Então vamos medir. Médio retalho laranja translúcido sobre a câmera. E o corta. Um truque interessante é usar a própria capinha do celular. Para segurar o nosso filtro na câmera. Tira a capa. Pressionando direitinho aqui. Se o telefone tiver mais de uma câmera. É interessante testar ele cobrindo todas. Cobrindo só uma câmera. Posiciona aqui. E a recoloca. Pronto. Tá preso. Não vai sair. E vamos lá fora agora testar. O céu e parte de um muro com e sem o filtro laranja. Efeito de papel rasgando. Através de uma tela de proteção bairro residencial. Diferente da educadora Rita que recortou retalhos de tecidos. Eu estou usando blusas. Peças inteiras. Sem precisar recortar. Outro modo que eu estou fazendo. Estou deixando meu telefone. Minha câmera. Em um local fixo. Onde eu posso ficar com as minhas mãos livres. Para poder colocar a camisa como filtro. De forma um pouco mais independente. Sem precisar fixar o filtro no celular. A imagem com o filtro. Com essa blusa na frente da câmera. Azul quadricular. E ela sempre. E a gente pode chegar um pouco mais próximo. E um pouco mais afastado. E a estampa da blusa vai aparecer um pouco mais nessa nossa fotografia. Tira a camisa da frente da câmera. Agora eu vou utilizar essa embalagem plástica de pão de forno como o filtro. Eu recortei um pedaço. Pato de cima para facilitar o meu movimento de proximidade com a lente, com a câmera. E eu vou passar na frente da lente essas bolinhas vermelhas e amarelas. Para que possa dar uma tonalidade na minha fotografia. Primeiro, passando o amarelo. A fotografia vai ficar com uma tonalidade um pouco mais amarelada. Como podemos ver. A foto vertical e amarelada do bairro. Agora, vou passar a bolinha vermelha na frente da minha câmera. A foto avermelhada e texturizada. E agora, a educadora Rita vai mostrar um outro tipo de filtro. Uma outra possibilidade. Usando uma embalagem reutilizada. As fotos alternadas. Para a caixa de ovo, a gente vai precisar cortar ela. Abre. Cortar nos nossos lugares de interesse. Então, vou cortar aqui essa pontinha primeiro. Para a gente ver como é que vai ficar. Corta um retângulo na borda da tampa. A gente já tem um pedacinho de filtro. E a gente pode ver se encaixa aqui. Testa no celular. A câmera. Encaixa. E aí, a gente pode tanto usar essa textura que ela tem. Podem ver, tem uma dobrinha aqui no meio. Como a gente pode também testar. Colocar cor nesse filtro aqui com a caneta. Pinta com caneta permanente vermelha e retângulo transparente. Vamos lá testar agora o nosso filtro. O céu e o muro. Aproxima o filtro translúcido, dando um tom avermelhado à imagem. A tela escurece brevemente. E agora eu vou utilizar um copo com água como filtro. Vou colocar o copo que eu meti com água na frente da minha câmera. Para ver o que que isso altera na minha fotografia. Eu vim aqui para frente, né? Para perto da minha janela. Chegar um pouco mais para perto. Utilizando esse bonequinho como modelo. Vou pegar meu copo com água. Aproximá-lo bem da minha câmera. E olha o efeito que dá. Ele distorce bastante o fundo da minha fotografia. Ele também dá um elemento de zoom de proximidade. Sem o copo com a água. Tira o copo. Com a mão esquerda, segura o zé gotinho. E agora com o copo da água novamente. Olha a diferença. E nota que ele distorce bem as laterais, né? Como esse copo é arredondado, bem próximo às laterais do copo. Por causa aqui da minha fotografia. Ele distorce bastante a imagem do meu modelo. Pode brincar. Chegar um pouco mais para trás. Chegar um pouco mais para frente. Encostar bem ele no copo. Ou afastá-lo do copo. No tronco do boneco, a logo do SUS. Outro elemento que a gente também pode utilizar. É esse pedaço de filme fotográfico antigo. Nota que ele é uma parte um pouco mais escura. E outra parte mais clara. Essa parte mais escura aqui é onde teve mais contato com a luz. Antes desse filme ser revelado. E aqui essa parte mais clara não teve contato com a luz. Olha o que acontece quando eu aproximo ali da minha câmera. Olha a diferença que dá na imagem. Através da janela, o bairro é em um tom âmbar. E agora a parte mais escura. E aí a gente pode brincar. Experimenta. Colocar metade, metade. Metade mais escura em cima, metade mais clara embaixo. Ou ao contrário. Metade mais escura embaixo. Metade mais clara em cima. Você pode conferir nas fotografias o resultado. Quatro fotos da panorâmica do bairro com colorações diferentes. Amba, violeta e em degradê. De acordo com o posicionamento do filme fotográfico diante da câmera. Nossos filtros líquidos. Eu trouxe aqui o copo. Um copo americano grande. E esse borrifador aqui. Que tem essa parte lisa. Como líquido para o copo. Eu decidi testar hoje café. Então eu vou colocar um pouquinho de café aqui. E a gente já vai testar. Para esses filtros. A gente vai basicamente posicionar a câmera. Atrás do nosso filtro. Basicamente assim. Acosta a câmera traseira no frasco. Uma outra possibilidade legal. Para esse copo, por exemplo. É usando a câmera frontal. A gente pode brincar. Colocando bem aqui em cima. Com o nosso filtro. Aqui posicionado em cima da câmera frontal. Eu vou colocar o cartão postal aqui. Da Angela Davis. Que tipo de imagem a gente consegue ter. Põe na boca do copo. Posicionado. Vou mudar para a câmera frontal. E ali ó. Toca na tela. Uma ideia mais ou menos. Eu vou tirar a foto. Mas vocês podem ter uma ideia. De como a foto está ficando aqui pela parte de baixo. Ajuste o postal. Agora vocês vão ver a foto. O rosto de Angela Davis. É moldurado pelo fundo do copo. Com as laterais caneladas. Agora vamos testar. Essa fita adesiva colorida. A gente tem quatro cores aqui. Bolas listras. Eu testei aqui. Essas estampadas. E como elas são menos translúcidas. Elas não ficaram tão legais. Quanto as coloridas. Então vamos testar as coloridas aqui. Agora. A gente pega a nossa câmera. Vou tirar aqui o celular da capa. E aí o legal da fita adesiva. É que é só você colar mesmo. É um dos nossos filtros mais práticos. É interessante cobrir todas as câmeras. Dá para você colocar tanto atrás. Na câmera traseira. Quanto aqui na câmera frontal. Do celular. Vira o celular. Corta outro pedaço da fita verde. E cola na câmera frontal. Depois você passa o dedo assim. Desliza. Para ficar bem rente a câmera. E vamos testar. Esse mesmo processo aqui. Dá para a gente fazer com todas as cores. Então é só repetir o processo. E vocês vão ver o resultado das quatro cores. Foto de plantas diante de tijolos de vidro. Com os filtros verde, azul, vermelho e amarelo. Essas foram as minhas experimentações e do Guilherme. Mas e vocês? Manda para a gente as ideias de filtro. E as fotos de vocês. É só entrar em contato pelas redes sociais do museu. Ou escreve aqui nos comentários. Até a próxima. Em branco sobre fundo preto, os créditos. Museu de Arte do Rio. Gerente de Educação, Patrícia Dias. Orientação Pedagógica, Priscila Souza. Roteiro dos Educadores, Guilherme Marins e Maria Rita Valentim. Edição, Ariadne Zão Paulo. Tradução e interpretação de libras, JDL e traduções. Audio descrição, inclusive acessibilidade. Logos, mantenedor, patrocínio master. Patrocínio e co-patrocínio.